E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Warhobots. Vou tentar fazer o seguinte, vou tentar fazer aqui o Battle, o Extermination, mas só que esse último eu não consegui, eu preciso juntar esses cards necessários pra abrir esse último baú, né? Esse baú especial, então eu tô tentando pegar um Titão, um Robono. Mas só que, vamos lá, né? Vou tentar fazer o Extermination, o último eu não consegui, mas eu preciso dele pra pegar esses cards aqui, tá? Então eu vou tentar fazer aqui, eu já peguei aqui a manha, o que o que eu vou fazer é fazer com isso aqui, vou ter que fazer o mais dano possível. Eu já peguei umas 3, 4 vezes essa fase, então eu acho que agora eu consigo destravar. Vamos ver o que te dá. Essa primeira fase já sei fazer, então vamos ver como é que se comporta. Eu tô tentando fazer o seu quadro de Corpo de Ap WHO deve se comportar. O que é que tem esses dois estén? Cadê Lóxias? Cadê Lóxias? Cadê Lóxias? Eu já fiz um terço do objetivo. 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 O que é isso? Ah Nossa Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, nossa, nossa Vamos ver Vamos ver Estou tomando esse morter Esse morter Pronto, conseguimos Agora o próximo Eu já peguei a manha Eu vou resistir com o Skyros Até o Titã estar habilitado Até o Titã estar habilitado E aí 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 É E aí Vamos lá, vamos filmar. Nossa, cara. Nossa, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde está? 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 e já tem o chão se que vem de chão e que ele tem diferente ele tem 10% mais de durabilidade a cara nem pra dar um titã me deram um robôzinho de bosta estou triste cara vou fazer só uma partida nossa zoa toda minha minha time vou trocar pelo escorpião e esse é o meu time tinha um outro não era esse aqui era outro humm, era open, era o que eu disse beleza, esse é o meu time secundário o time terciário eu vou trocar esse aqui pelo foi o horário é, esse é o último terciário vou jogar essa última partida só para não ficar em grande vai depender do mapa eu vejo só ele primeiro, segundo e terceiro time esse mapa é bom para usar o segundo o crisis nossa 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 Eu vou matar ele pra caramba pra ganhar um pouco de bosta, a chamada do chão, a chamada do chão. Eu vou matar o chão, a chamada do chão. Eu vou matar o 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 chão. O que é isso? Dê que é um pau-me Vamos lá. 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 Vamos lá.